Fala galera, cês tão bonzinho aí meus fios? Estamos com ela, talvez a melhor smartband do mundo. Pelo menos até o momento, será galera? Huawei Watch Fit 2. Olha o tamanho da bichona, não deve ser desse tamanho não, é grande hein. 1.74 polegadas de display, bluetooth, bateria longa, milhares de exercícios. Player de música, distância do sono, 97 modos, oxigenação sanguínea. Pode mergulhar com ele, pode fazer o que você quiser com ele. Vamos fazer um unboxing aqui, vamos dar uma olhada no bichinho. Olha o tamanho, eu achei que ele era maior viu. Tens terem ideia, depois eu coloco no pulso. Ele é grandinho sim. A diferença dele, pra band normal. Essa é a Huawei Band 7, essa é o Huawei Fit 2. Que vem aqui na caixola. Manuais, tem o seu cabo para carregamento. Aqui está ele, a primeira coisa que me impressionou galera, foi a tela. A cor, ela é bem colorida. Agora ele com a tela ligada, parece maior do que quando eu tirei ele da caixa. Percepções né. Olha, já configurei, já sincronizei o bichinho. Pra esse lado, você tem os widgets, aí você vai instalando. Tempo, por outro lado também. O gráfico dos seus exercícios, oxigenação. E aqui vai, olha que bonitão. Você pode jogar esse aqui lá pra frente também viu galera. Registro de ligação, você consegue conversar direto por ele. Só lembrando, ele não é uma Smart Band viu. Ele é um Smart Watch, tanto na hora da busca do aplicativo, ele está na seção do Smart Watch. Tanto que é Huawei Watch, não é Huawei Band. A Huawei Band é essa daqui. Então, ele já compete sim com o outro Smart Watch, porque ele tem muitas funcionalidades. Aqui é o seu histórico diário, o gráfico que vai medindo tudo. Aperta o botão, o legal é esse, ele tem um botão. Aqui em cima você tem os Toggles, onde você tem as configurações extras. Você vai para as configurações dele, cara ele é bem completão. Apertei, aqui várias configurações. GPS, ele tem GPS próprio, você não precisa levar o celular. Tem memória interna. Várias outras configurações, de sono, que é o True Sleep que eles usam, que para mim é um dos melhores para medir sono. E tem o aplicativo, lembrando, eu não fui taxado. O valor eu vou ter aí embaixo, não é tão barato, mas ele vai baratear mais. A questão é isso, você tem algo a mais. Todas as funções, monitoramento, música, app gallery, carteira. Aqui na carteira, vamos ver. Uma coisa que eu vou falar para você, uma pergunta que a galera sempre faz. Tem NFC? Tem. Tanto ela, quanto a Xiaomi Band 7 Pro, todas tem NFC, mas não funciona pagamento no Brasil. O que vai funcionar o pagamento, é simplesmente o acordo que os bancos tem com a plataforma ou até as marcas. Exemplo, Samsung Pay, por que tem? Porque vários bancos fizeram parceria com a Samsung, mesma coisa com a Apple Pay, fizeram com a Apple. O Google Pay, fizeram com o Android, vários smartphones Android tem. Então, pode ter NFC, mas não vai ter pagamento aqui. A não ser se eles vierem para cá oficialmente, na questão de fechar com os bancos, entendeu? Então, muitas configurações aqui, tem muita coisa. Tem centenas de configurações que eu não vou ficar focando muito aqui, galera. Eu vou aqui direto, os seus watch faces. Esse papel trocou, ele é bem bonito, hein galera. Agora vem meu relógio aqui no reflexo. Todo mundo onde eu vou pergunta, é a Amazfit X. Fantástico, eu estou usando ela agora. Realmente bem bonito. Você vai aqui na opção meu, aí tem os que você baixa, que são grátis. Vou pegar um aqui, até configurei um já para vocês verem. Configurei uma fotocinha aqui. Que bonito, velho. Caraca, eu e a nega véia. Apesar que o casal ajuda, mas ficou muito bonito. A foto também deixa a parte bem pintada, os modelos ali, né? Apertou, segurou, você consegue mudar para vários. Lembrando que ele tem várias cores. Vamos lá. Eu já vou fazer um grau aqui com ele, voltar no site oficial com algumas informações que eu acho que é importante. Mas, antes de tudo, faz aqui, se inscreva no canal, vídeo todos os dias, no sininho aqui. Apertou o sininho, é a opção em todas, para receber todos os nossos vídeos. E baixa o nosso aplicativo, quem tem o aplicativo, vai voltar a concorrer. A sorteio de smartphone e vários outros prêmios, meu querido. Está tudo aí embaixo. Ela é bem bonita, eu vou tirar a minha aqui. Tem um vídeo dela aqui, para quem estiver interessado viu galera. Ele disse que é um smartwatch, não é uma band, muita gente fala que é band. É um smartwatch, GPS e tudo. É o mais bonito que tem. Tem várias configurações, você consegue baixar mais algumas aplicações. Estou achando ele muito bonitão e muito responsivo também. Vamos tentar conversar. Antes, fazer um tour por ele né. Fiquei empolgado aqui, esqueci de fazer um tour pelo bichinho. Temos embaixo, seus sensores, seu conector. Temos o conector, onde você vai carregar aqui. Para carregamento, está vendo? O botãozinho, ele é bem simplão. A pulseira é um siliconão. Fácil de tirar também, apertou aqui. Puxou ela. Você pode comprar várias pulseiras de outras cores. Colocar de volta. Encaixou. Deu tapa. Conectou, está vendo? Vou fazer o seguinte, vou dar uma ligada. Vamos ver se eu consigo conversar por ela. Está chamando aqui. Vou atender. Alô, está saindo aqui. Vai dar microfonia. Mas você consegue ouvir aqui e falar direto aqui. Estou falando aqui e estou retornando no outro aparelho que está me ligando. Então você consegue, e você aumenta a voz também. Fantástico cara, você conversa direto daqui. Sensacional. Ele é bem completinho. Está as notificações. Vamos clicar? Vamos ver se eu consigo. Não consigo responder. Ok sim, obrigado, não obrigado, ótimo. Tem algumas configurações, algumas respostas pré-programadas por padrão. Legal, mas já tem smartphone, faz isso. Apesar que são caros, responder com emoji. Então tem como você ver as notificações e responder pré-programadas. Não tem nada de fulano... Infelizmente não tem né. Mas é aquilo, muitos smartwatches não tem. Depois eu vou fazer uns comparativos aqui dele, viu galera. Pra quem estiver interessado no rival dele, Xiaomi Band 7 Pro. Vou fazer um comparativo. Vou fazer assim, se vocês quiserem. Coloca nos comentários, estamos afim de um comparativo. Vamos voltar aqui para smartwatches, smart faces. Muita, muita, muita. Essa aqui é bonita também. Enfim, vou fazer um tour aqui agora, pelo site e dar uma olhadinha nos negócios. Aqui no site, o legal é isso. Ele tem opção a clássica. Vem várias outras pulseiras. Provavelmente é mais caro. Várias cores, ele é bem bonito. Eu gosto desses materiais promocionais. Elas devem ser bem baixas, galera. Porque o relógio está grandão nela. Eu achei que era maior em mim, porque... Eu tenho 1,81m quebrado. Todo mundo que investe na rua, acho que eu era menor. Ele é grande, mas não é tão grande, igual eu pensava. Igual aparecia nas fotos. Você vê na mão no comercial deles mesmo? Parece gigante, mas não é. Porque as pessoas provavelmente são mais miudinhas, sabe? Asiático ainda, asiático eles são menores. Quem compra roupa da China sabe do que eu estou falando. Mais especificações. Tela AMOLED FUVIL de 1.74, chamada via bluetooth. Bateria de longa duração, treinos, rápida animação. Então é via bluetooth, vocês sabem que não tem chip nele. Monitoramento automático, oxigenação sanguínea, gestão de vida saudável. Pra mim é um dos melhores softwares. Da Huawei junto com a da Samsung, pra mim são os melhores. A porção de tela, ele é bem bonita. Branquinho, dourado aqui. Rose Gold. As versões, olha esse dourado. Vem com Always On Display, que é tela ligada o tempo inteiro. O meu eu não deixei, mas você consegue deixar. Deixa eu deixar aqui o Watch Face. Eu e a nega véia, porque a nega véia vai assistir o vídeo. Aí né, já viu. Ai que amor, aí é nóis né pai. Vem pro meu mundo, vem comigo. No caminho eu te explico. Aqui as opções, o Active Edition, o Classic Edition. Pulseirinha de couro. E o Elegant Edition. Esse elegante é elegante. Pulseirinha troca. Meu, é um negocinho bacana. As rivais ali, difícil hein. Bom, não vou dar spoiler não. A partir do seu telefone, defina uma imagem como Watch Face. E se transfira com um toque. Já vou mostrar isso aqui no vídeo, que eu não sei como é que faz, não vou ter tempo agora de testar. Provavelmente é de aparelho Huawei pra smartwatch. 10 dias de bateria. Bateria com duração de até 7 dias pra uso intenso. Uso moderado, 10 dias. Uso intenso, 7. Não boto muita fé nisso aqui não viu gente. Só testando. Vamos testar aqui galera, um videozinho. Ele fica bem bonito hein cara. Putz, eu gostei da estilo dele. Apesar de não gostar de coisa quadrada, tanto que eu demorei muito tempo pra gostar do Apple Watch viu. Agora eu tô achando ele interessante. Olha, ela fazendo exercício e conversando com alguém, igual eu mostrei agora ó. Aí ela alcançou o pique de ar de exercício dela. Com uma vida saudável, vida animada. Olha lá, você tirar foto, controla o clique do dispositivo. Olha lá, relou no smartwatch. Já passou a imagem. Cara, bacané. Eu vou deixar o link aí embaixo pra quem tiver interessado com alguns cupons, se tiver né. Se não, enfim, sempre que tem, é até raro ter. Lembrando, quer pegar suas promoções, uns precinhos camarada? É o nosso grupo no telegram fi. Eu vejo o nego, Dudu. Vai no grupo no telegram, tem a albinha pesquisar lá em cima, você vai lá. E tá aqui o nosso grupo no telegram, muitas ofertas. Você vai aqui ó, no três sininho aqui ó, no três pininho. Tirou, três sininho. Buscar, e aí você procura o que você quer. Qualquer produto que você queira comprar, provavelmente vai ter aqui. Tipo aqui ó, Watch Fit 2. Ó, tudo que tem Watch Fit 2, vai mostrando aqui ó. Entendeu? Olha, ele tem muita Watch Face paga viu galera, mas tem muita grátis também. Olha essa galera, que bonito. Essa ficou bacana hein galera, pra falar a verdade. Sensacional. Se vocês quiserem aquele comparativo contra a Xiaomi Band 7 Pro, ó, manda aí pra nós fazer um comparativinho. Será que vale a pena, será que não vale preço, qual que é melhor. Depois eu vou vim com umas outras opções, pelo preço dela, que não tá tão barato. Será que tem opção melhor? Vamos vim com o vídeo aí, se vocês quiserem também. Essa que eu falo, a galera fica pedindo muito vídeo, mas ninguém deixa aquele like. Coloca muito like aí. Se você colocar like, eu sei o que vocês querem. Comenta aí Dudu, queremos o comparativo dela com a Xiaomi Band Pro. Ó, da thumb ó. E se for pra comprar ela, qualquer... Muita, tem algum... Quase caiu da minha mão. Tem alguma opção melhor? Bota aí nos comentários galera, aí a gente grava vídeo, beleza? Querem saber os menores preços sobre ela, aí abaixo na descrição ou no primeiro link nos comentários. Coloca aí nos comentários o que você quer saber dela também. Quem sabe eu venho com um vídeo secundário ali no reviewzão, que esses são as impressões. Quer um reviewzão matando as dúvidas? Coloca aí nos comentários. A gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Sempre bem, não dirija, não use drogas. Fique com Deus. Ó. Valeu. Tá louco.